Música Meu nome é Diogo Santos Gomes, eu sou graduando em Museologia, sou bolsista do programa Museu da URGS Memória e Educação e estou apresentando a ação Documentação e Difusão do Acervo do Museu da URGS. O programa tem como objetivo promover ações que contribuam para a formação de professores e alunos e essa ação que vem sendo apresentada busca a democratização do acesso ao acervo. O Museu da URGS foi criado em 1984 e tem seu prédio localizado no Campo Centro. Somos um museu universitário de caráter multidisciplinar, isso significa que nossos projetos, posições e pesquisa abordam diversas áreas do conhecimento da universidade e da sociedade. Cabe também destacar a parceria com a Rede de Museus e Acervos da URGS, a REMA. O museu tem como proposta pesquisar, difundir e valorizar o patrimônio técnico, científico e cultural da URGS. Hoje, o acervo é composto por cinco principais coleções de diferentes tipologias. A coleção Imagens da URGS, a coleção Imagens de Porto Alegre, a coleção História e Memória da URGS, a coleção Prédio do Museu da URGS, que é um prédio com mais de 100 anos de história, e a coleção de artes visuais. Essa coleção é a primeira que pretendemos democratizar as informações relacionadas a seus itens. Para democratizar o nosso acervo e disponibilizar de maneira virtual, vamos utilizar como ferramenta o repositório digital Tainakan. Ele vai nos auxiliar a fazer a catalogação do acervo e essa virtualização das informações. O Tainakan é o repositório que avaliamos ser o mais adequado para concluirmos a nossa ação. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAN. É uma ferramenta gratuita, acessível para diferentes tipologias de acervo e vem sendo utilizada por grandes instituições vinculadas ao IBRAN, como por exemplo o Museu Histórico Nacional, o Museu do Ouro e o Museu da Inconfidência. Vem sendo utilizado também dentro da rede de museus e acervos da URGS, pela Pinacoteca Barão de Santo Ângelo e pelo Projeto de Memória da Museologia da URGS, que vem nos auxiliando na catalogação do nosso acervo, afinal ele já tem uma experiência com o Tainakan. Com isso, para o desenvolvimento da nossa metodologia, foi estabelecido como regra que utilizaríamos a resolução normativa do Inventário Nacional para definirmos quais metadados utilizaremos nas nossas fichas. Os metadados são o que definem quais tipos de informação vão estar presentes na disponibilização do acervo durante a catalogação. Estamos fazendo a inserção dos itens a partir da antiga catalogação do acervo e, além disso, criando um manual de preenchimento, para que não se perca nenhum tipo de informação. Por último, também estamos fazendo a divulgação nas redes sociais, para que o público possa ter acesso virtual ao nosso acervo. Nesse slide, apresento como ficará a ficha de catalogação do repositório digital Tainakan do Museu da URGS. Aqui está presente várias informações relacionadas a esse item que estou usando como exemplo, que é uma aquarela pintada pelo Joaquim da Fonseca. Podemos ver diversas informações relacionadas ao item, como por exemplo, dimensões, material, número de registro, circulação. Além disso, temos a lista de todos os metadados disponíveis para o público, permitindo assim o acesso do usuário às informações para produzir pesquisas e outras atividades. Esse é o site do Museu da URGS. O site já existe e está disponível para o público. No futuro, assim que fizermos o lançamento da nossa coleção de artes visuais, vamos vincular o link do Tainakan ao site, e a partir do site a pessoa vai ter acesso ao nosso repositório e ao nosso acervo. Por fim, apresento os objetivos e conclusões. Pretendemos fazer a divulgação das redes sociais a partir do Instagram e Facebook. Ainda estamos fazendo a finalização do manual de preenchimento. Buscamos a finalização da exerção dos itens da coleção de artes visuais, que vai estar disponível em breve. E por fim, após o lançamento, pretendemos fazer a avaliação dos usuários do repositório. Aqui estão nossas referências e nossos contatos. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto